O que é o prefeito Celso Gomes? Você manda no município movimentado e parece que só quem está ganhando é o povo, né? É isso, meu amigo Zé. Mandar um abraço aqui para você, todos que nos acompanham pela TV Irassema. Estamos aqui no auditório do Centro do Idoso, junto com a Primeira Dama, com o vice-prefeito Evariz, com o SUS, com a secretária de assistência, Amanda, e com as pessoas que fizeram esses dois cursos que a gente conseguiu junto à Secretaria de Proteção Especial do Estado do Ceará, um de salgados e o outro de cabeleireiro. Então a gente fica feliz de estar aqui entregando os certificados para capacitar o nosso povo para as oportunidades, tanto para empreender como uma oportunidade de emprego. Então a qualificação é uma etapa muito importante do nosso povo. Nós estivemos na semana passada com a secretária Anélia Santana, pedimos novamente mais um curso, dessa vez para as fábricas, né? Que eles nos pediram e direcionado para as malhas, para poder a gente capacitar as costureiras e quando terminar o curso elas terem a oportunidade de conseguir uma vaga de emprego numa dessas empresas que já estão aqui instaladas em Irassema ou em outra localidade. Então a nossa gestão preocupada com isso, sempre estamos em Fortaleza procurando cursos para capacitar o nosso povo, que o nosso futuro é esse, é dar essa oportunidade. Eu vi aqui tanto jovem, né? Do jovem ter a oportunidade de fazer um curso desse, daqui a pouco já começar a empreender, a ganhar o dinheirinho dele, a ter a sua independência financeira. E é isso que dignifica as pessoas. O que dignifica o ser humano é o trabalho. Então o nosso compromisso com a população de Irassema é continuar trazendo esses cursos para desenvolver a nossa cidade. Estamos aqui entregando os certificados do curso de salgados e também o curso de cabeleleiro. Isso através da Secretaria de Ação Social de Amanda, da nossa primeira-dama Landa, do nosso prefeito Celso. Aqui hoje estamos qualificando e gerando empregos, né? para a futura geração, esses jovens, principalmente o de corte cabeleleiro, que eu acho que o mercado precisa muito e o povo de Irassema só tem a ganhar. Parabéns ao povo de Irassema, parabéns a todos os formandos, parabéns à Secretaria de Ação Social, agradecimento ao nosso governo do Estado é humano, a nossa secretária Isolda e agradecer a vocês, né? Que está aqui, ó, fabricado por eles, né? Isso mostra o desenvolvimento na nossa cidade. Um abraço, bom 68 anos no município de Irassema. Esse evento Irassema está crescendo, é feito para o povo e aqui hoje nós estamos desenvolvendo a geração e a formação, a qualificação do nosso jovem para o mercado de trabalho. É vice-prefeito, está corrido, não está? Semana, todo dia uma inauguração, um evento, uma coisa boa para o nosso povo, né? Isso é ótimo, isso é ótimo, mostra o meu compromisso com o Celso e Evaristo com o povo de Irassema. Jovem de 14 anos, de 13 anos, mães, todos se qualificando para ter o seu sustento, para ter o seu emprego próprio, para não depender também só do poder público. O poder público qualifica, incentiva e aqui vai a geração de emprego. Aqui é o meu espaço, né? Aqui é onde eu encontro um espaço maior na gestão, porque é a Secretaria de Ação Social. E eu quero dizer para você, para toda a população, que nós temos uma grande secretária de educação. Ela é incansável, ela não se cansa de trabalhar e de buscar algo mais para a nossa população. E quanto aos cursos que aconteceram hoje, curso profissionalizante, que é importante que tenha e venha sempre para a nossa cidade. Então, nós já estamos buscando outros cursos, sempre focando no que for mais importante para a nossa cidade, no que gere emprego. E assim, essa é a assistência social, essa alegria aqui que você está vendo, esse monte de mulher à frente de tudo. E temos o Gil Dênis também, um homem que é um funcionário, assim, exemplar. E assim, é um momento de alegria. Nós estamos aqui comemorando também o aniversário do nosso município, a semana do aniversário do município. E estamos felizes em poder estar junto com a assistência, trabalhando nesse dia, fazendo um evento nesse dia. O curso, ele está acontecendo aqui, é um curso aberto para todas as pessoas, se quiserem se inscrever e quiseram participar, porque assim, é a gestão do prefeito Celso Gomes. É uma gestão para todos, né? O que nós pedimos, né, nesse evento, nesse dia de hoje, é que as pessoas, elas tenham fé, elas acreditem na sua cidade e elas torçam para que elas se desenvolvam. Porque é assim que as pessoas se desenvolvem. Se a cidade desenvolver, se a cidade crescer, nós teremos o melhor para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Então, assim, a torcida tem que ser de todos, independente de partido, de... Não existe isso quando se está numa gestão querendo o melhor para a sua cidade, querendo que ela cresça. Então, assim, é crescer para todos, é crescer pensando no bem comum, é crescer pensando no futuro. Porque tem momentos que nós fazemos coisas, que é feito coisas, que só vai dar mais resultado no futuro. Mas vamos ter essa melhor compreensão e ajudar e torcer para o desenvolvimento da nossa cidade. Amanda, explica para nós aqui o que está acontecendo aqui, esse evento bonito, as pessoas alegres. Passa para a gente um pouquinho do que é a ação social hoje aqui nesse evento, o que ela representa. Bom, boa tarde, né? Nós estamos aqui hoje fazendo a certificação de dois cursos profissionalizantes, né? O curso de doces e salgados, que são para os adolescentes. Cada adolescente, ele fez o curso, as mães também, né? E os adolescentes receberam uma bolsa num valor de 300 reais. Esse projeto, esse curso, né? Ele foi realizado em parceria com o Banco Santander e o projeto SAECA, o Serviço de Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes, visando a profissionalização dos adolescentes. E também temos uma turma que é do curso de cabeleleiro, que é promovido pelo Instituto IDESC, né? Em parceria com o Governo do Estado e com o Governo Municipal, que realizou o curso aqui no nosso município. Cada cursista, ele recebeu um kit, né? Um kit para seu uso individual, seu uso próprio, inicial, seu primeiro negócio. E hoje a gente está realizando a certificação.